Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um pão diário, mais um compartilhamento da palavra do Senhor para os dias de hoje, para o dia de hoje. É o pão diário. Voltando para o êxodo capítulo 12, verso 40 a 42, diz assim, O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Este versículo 42, ele é muito marcante. O 41 fala da história. No dia que completaram 430 anos, Deus os tirou de lá. Agora, a noite, o que aconteceu? Verso 42, o Senhor passou a noite toda em vigília. Olha, que coisa! Olha o Salmo 121, que vai ser escrito quase mil anos depois. Que coisa! Que o Senhor não dorme, o Salmo 121. Ele vigia. Ele não tira aquela soneca que nós precisamos tirar de vez em quando para restaurar. Ele é o grande vigilante. E nesse dia da libertação do povo do Egito, o povo de Deus, de Israel, o Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. E aí complementa o versículo. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas. E o que é que veio a ser celebrado imediatamente após isto? A Páscoa. E houve orientações com relação à Páscoa. A Páscoa, ela se completa com Jesus que morreu no dia da Páscoa. E depois, nós, os cristãos, entendemos pelo Novo Testamento que celebramos a Páscoa, mas hoje celebramos comemorando a ceia do Senhor que a gente faz aqui no caso da Ibeque uma vez por mês. Quando nós lembramos, na ceia do Senhor, sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Se lá no Egito morreram os primogênitos para o povo se libertar, Deus depois enviou o seu primogênito para libertar o seu povo. E nós cremos nisto. E este Senhor que morreu na Páscoa, por isso que ele é o Cordeiro Pascal, ele veio a ressuscitar no terceiro dia e ele está vivo. E por ele estar vivo, eu posso crer que todas essas coisas terríveis que andam acontecendo na terra são coisas passageiras. E a palavra do Senhor se cumprirá com a vinda deste Senhor que ressuscitou, o grande Deus, o único Senhor da terra. E essa terra corrupta, ela será restaurada e haverá uma nova terra, como também haverá um novo céu. E o Senhor será o rei desta terra, bem como todos aqueles que foram à cruz, eleitos por Jesus, escolhidos por Jesus para segui-lo, para serem salvos. Estes também reinarão com ele para sempre. Ah, era um período difícil do povo de Deus, como está sendo o nosso agora. Tantas lutas e dificuldades. E lembre-se disto, que o Senhor, ele é o guarda de Israel. Ele é que vigia dia e noite. E ele nos protege. Nenhuma situação foge do controle dele, porque ele é o grande Senhor da vigília, da noite, de nossos dias. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Deus bendito e santo, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, que eu posso crer que o Senhor vigia noite e dia a respeito do teu povo, a respeito da tua igreja. Oh, Deus, quanta gente sofrendo. Guarda o teu povo para que nenhum deles, Senhor, se disperse e se perca. Oh, Deus, eu lembro aqui de Mateus 24, quando o Senhor relata os acontecimentos do final dos tempos. E o Senhor abreviaria essas grandes tribulações, a grande tribulação para que nenhum dos seus se perdesse. Oh, Deus, eu creio nisso. Guarda, Senhor, este amigo, esta amiga que me ouve e me assiste agora, poderosamente. Guarda poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Fique com o Senhor. Ele vigia noite e dia a sua igreja. Amém. Amém.